Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, esse vídeo é um vídeo bem legal. Meu aniversário, pra quem não sabe, foi agora dia 24 de julho. E eu comemorei de uma forma diferente, foi o meu primeiro aniversário aqui na Inglaterra. E eu e o Victor, a gente foi pra um safari. E foi muito legal, fica mais ou menos uma hora e meia de carro aqui da nossa cidade. É esse safari aqui, o Auburn Safari Park. Acho que é assim que fala, mas é esse aqui. E foi super divertido, super diferente. E eu também comprei uma pizza, fiz um bolinho pra mim, o Victor, à noite. Fiz não, né? Comprei pronto. E aí eu quero compartilhar esse dia aí com vocês, tá? Então vai ser um vlog de um dia comigo, mais o safari, que a maior parte do dia a gente passou lá. Fizemos piquenique, várias coisas legais, várias atividades. Depois finalizamos o dia aqui com um bolinho aqui em casa, só nós dois. Então já vai deixando o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Compartilhe. E gente, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque eu acho que ele vai ficar muito grande. E eu não gosto de vídeos muito longos, porque eu sei que vocês se cansam e não assistem o vídeo até o final. Então eu vou dividir o vídeo em duas partes, tá bom? Então, bora lá assistir. Em choque, porque o nosso carro não é um carro grande, é um carro pequeno. Vamos ver o que vai virar. Ó, gente, chegamos aqui então no safari. E agora a gente vai achar aqui onde que é a entrada, né? Gente, então a gente tá entrando aqui, ó, no safari. Aí eles, a gente trouxe o ingresso impresso que a gente comprou. Que a gente comprou antes. Aí eles deram esses negócios aqui também, ó. Esses livrinhos aqui. E aí agora a gente vai começar. Ah, eles falaram que não tem limite de tempo. Pode ficar aqui até as seis, né, Vitor? Então vamos lá. Agora são... Que horas? Acho que é umas dez e pouquinho. Espero que os bichos já estejam acordados. Que bicho é esse, Vitor? É comida de leão. Olha, gente, bem pertinho. Olha que legal. Sem zoom. Olha, sem cerca. Estamos ansiosos aqui. Eu quero ver o leão. Os bichinhos, a maioria, tudo solto. Ah, é o elefante ali. O elefante tá na cerca. Olha, gente, os elefantes. Olha, Vitor, tô falando pra não por som. Olha! Ah, os elefantes adoram elefantes. Olha o rinoceronte, ele solta. Mas esse é pequeno. Não, não é tão pequeno, não. Gente, eles estão soltos. Eu vou ficar parado até ali, Vim. Pode parar. Olha lá. Nossa, tá solto mesmo. Tá do lado. Tá solto. Gente, olha lá, ó. O rinoceronte solto, sem nenhuma cerquinha, ó. Bem safari mesmo. Estou me sentindo no safari de verdade, Vitor. Safari da África. Safari de São Paulo não é assim. Olha que legal. Olha, gente, que bonitinhas as manadinhas. A manadinha, né? Aquele ali tá meio com cara de suspeito, ó. Ai, meu Deus. Olha como que tá perto. Gente, eu tenho medo. Vitor tá... Vitor tá enxado. Agora a gente tá indo no reino dos carnívoros. É? Tá tudo trancado? Sem carros conversíveis, tá falando. A gente vai lá no reino dos carnívoros. Quero ver o leão, quero ver o leão. Já tem uma placa aqui falando que os animais podem danificar o seu veículo. Estamos em choque. Parece Jurassic Park. Está abrindo. Tá trancado isso, né, Vitor? Ó, a nova casa dos tigres. Meu Deus, ai. Meu coração tá palpitando. Gente, olha ele ali, que lindo! Olha ele ali! Olha que lindo! Olha, gente, o tigre ali, ó. Eu queria ver ele mais de perto. Mas assim, tá bom. Pelo menos não tá em perigo. Olha lá, ele andando, ó. Ai, que lindo! Ai, meu Deus, ele tá olhando pra gente, Vitor! Acho que vai rolar a gente com esse rio aí. Se ele vir, tu sacou? Gente, achei lindo o tigre. Agora a gente vai ver um lobo e um urso preto, né, Vitor? Então vou tentar achar eles aqui. Os bichos não tão muito acordados, não, ainda. Gente, é bem pertinho, ó. O laguinho, ó. Vitor, para bem ali em frente, pra eu ver. Ó lá ele nadando, ó. E aqui, tá te olhando? Bem... Ó ele me olhando! Que lindo! Ai, eu queria ir lá abraçar ele! Gente, é muito fofinho! E muito perto, vocês não têm noção. Ó, o carro tá aqui, ele tá ali, ó. Mas ele não é tão grande, né, Vitor? Uhum. Tadinho, o bichinho tá com calor. Não, não tá com tanto de água, Vitor. Uma água verde suja. Pronto. Olha, gente, que fofinho! Tchau, ursinho! Muito fofinho o ursinho. Ele não é tão grande. Ele é grande, mas não é tão grande. Mas muito lindo. Muito legal esse safari. É tudo... É... Aberto mesmo, né? Aí você consegue ver os bichos bem de perto. Agora eu acho que é o lobo. Né, Vitor? Mas eu acho que deve ter algum... É, alguma separação. É, alguma separação. Vamos ver. Não vi o lobo. Não sei se ele ainda vai aparecer. Ah, eu quero ver o leão. Leão africano. Leão africano. Só no Joco. Joco. Agora vamos ficar atentos pra gente ver o leão. Meu leão. Como que eu estou, ó. Querendo ver o leão. Eu adoro o leão. Vamos ver. Leão africano. Como que é o nome dele, Vitor? Joco. Eu já vi uma leoa ali. Já vou mostrar pra vocês quando a gente chegar perto. Olha a leoa. Que linda. Tem duas ali, ó. Olha. Ai, meu animal preferido, o leão. Olha que linda. É a... Lala. Lala. Gente, olha essa leoa. Olha como que a gente está perto. A gente está muito perto. Olha pra cá. Olha pra cá, bebê. Gente, olha como a gente está perto dessa leoa. Olha isso. Muito linda. Ai, ela está olhando. Olha, e tem mais uma leoa. Olha os guardinhos ali, ó. A janela aberta, não é? É mesmo, né? Tem que estudar o leão. Olha a leoa. É mesmo, ó. Olha o guardinho ali, ó. Com a janela aberta. É isso mesmo. Olha, gente. Mais uma leoa linda. Essa é a... Como que é o nome da mãe? Sarabi. Sarabi. Ai, ela levantando. Ela não quer falar com a janela. Viram que lindas as leoas? O leão a gente não achou. Ele deve estar dormindo. Mas a gente viu as leoas, né? Depois a gente vai ver se dá pra fazer a volta de novo. Pra ver se a gente encontra o leão. Agora vamos continuar, então, o nosso passeio. Ai, meu Deus, Vitor. Olha ela ali, ó. Gente, olha que lindas girafas. Vai devagar. Ai, que linda. Ela tá na nossa frente. Olha isso. Vitor, tu vai ter que parar. Ai, que linda. Acho que ela quer fazer com a gente o passeio. Olha isso, gente. Que linda. Girafa. Bem de pertinho, ó. Olha essa, gente. Que linda, linda. Olha ela olhando para mim. Estes animais o que, Vitor? Toma ordem. Mantenha as janelas fechadas. Olha, gente. Os mocoquinhos. Meu Deus. Estes daqui é para a Valéria, minha tia. Olha a Valéria. Teus filhinhos. Tu que gosta. Olha eles aqui, ó. Ai, meu Deus. Um bebê, Vitor, ó. Olha o bebezinho. Gente, olha o bebezinho. Olha. Pulando na mãe ali, ó. Gente, muito fofinhas. Olha lá. Olha lá. O bebezinho penduradinho. Que bonitinho. Ó. E eles estão brigando. Essa encrenqueira. Olha lá o nenenzinho ali, ó. E eles estão brigando. E eles estão brigando. O que ele fez? O que ele fez? Está subindo logo do carro. Ai, ele ali. Gente, olha o macaquinho. Está aqui em cima. O macaco subiu em cima do carro, mas não dá para ver. Ele está aqui em cima. Filma, filma. Eu vi ele arrancando aqui. Olha o nenenzinho. Ai, meu Deus. A Valeria morrer. E aí, eu vou falar o nenenzinho. E aí, eu vi ele. E aí, eu vi ele. Olha, gente, bem de pertinho Ali tem, acho que é... Não sei que bicho queira ali Parece rena, né, Vitor? Então a gente já saiu ali do lugarzinho Onde ficam os macaquinhos Muito bonitinhos Teve um que pulou em cima do nosso carro Mas não deu pra filmar direito Porque ele não veio aqui pra frente, né No vidro Só que a gente viu que ele arrancou Uma borrachinha que tem no carro Então depois a gente vai ver O estrago aí que foi feito no carro Então já fez o circuito do safari Aí tem um outro parque Que é o parque que tem algumas outras experiências E tem alguns outros bichinhos Mas agora a gente parou na área de piquenique aqui A gente vai comer alguma coisa Depois a gente vai rodar de novo o parque Só que a gente não trouxe nosso negócio de piquenique Então vamos ver se tem mesinha lá Pra gente poder comer Ah, igual o pessoal andando de pedalinho Olha que gostoso E aqui tem as mesinhas Pra comer alguma coisa Pra comer alguma coisinha Piquenique Bem pertinho aqui da gente, ó E agora a gente vai fazer nosso lanchinho Põe assim, ó Põe assim, ó Quero ver eles bicar bem em tamanho Quero entrar não O Vitor que já não levou uma bicada O Vitor não vai sossegar enquanto ele não se machucar O Vitor que já não levou Olha, gente, o lago Que lindo Aqui é toda essa área A área do piquenique Tem vários peixinhos ali no lago Ó, gente Agora a gente já Então Almoçamos, né Na verdade E eu vou mostrar pra vocês O estrago que o macaco Que pulou em cima do nosso carro fez Oi, gente Então Vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Essa primeira parte Porque o vídeo já ficou bem longo E eu sei que se a gente colocar até o final Vai ficar muito cansativo Tá? Então Quem gostou já vai deixando o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Compartilhe com os amigos Comentem Se vocês gostaram É... E eu vou continuar, tá? Gente Não percam Eu vou fazer a segunda parte do vídeo E vou postar aqui pra vocês Tá bom? Pra vocês finalizarem Que também tá bem legal Um beijão E tchau, tchau